A CIDADE NO BRASIL 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 É do cavalo Querido, eu não tenho cavalo Precisa ouvir o vídeo Vai 8 a 3 3, 2 Ação Olha, eu vou apertar um pouquinho, tá? Mas é pra não precisar enroscar todo o relaxamento do seu cabelo Senão já é E vai É um curso grampo pra prender pra mim Pode sair um grampo aqui nessa outra ponta? Ó, olha o grampo Vê? Não, é melhor tá Só tem que ficar cuidado Desculpa, cuidar pra dar essas risquinhas de pressão Se eu começar a operar, ele vai começar a ficar na marca É, muito, eu fiquei muito feliz Desde quando vocês começaram as atividades aí Eu vi toda a movimentação Tudo se confirmou com a palavra das pessoas que estiveram aqui gravando com vocês no culto, né? E jovens, muitos meninos, né? Viram a seriedade do trabalho de vocês E chegaram pra mim e comentaram sobre isso Falou, o negócio é sério A integração da equipe A seriedade A abordagem que vocês estão fazendo A pesquisa Né? A conotação que vocês estão dando pro serviço de vocês Isso é reflexo de quem realmente ama a Deus E se foca em um objetivo e vai até o final Eu louvo a Deus pela vida de vocês Em nome de Jesus A gente não conseguiu ter um tempo antes de iniciar as gravações Mas eu quero ficar com vocês porque a Bíblia nos ensina Que tudo que a gente venha a fazer na vida, a gente faça para Deus Porque aí o padrão de excelência precisa ser lá em cima Porque Deus é um Deus de excelência E Ele vê o coração de cada um de nós E pelo que a gente pode perceber A igreja pode perceber As pessoas que estão com vocês É que vocês estão fazendo algo com excelência Dentro do que é possível E para Deus E isso é muito bom Eu não tenho dúvida de que o fim de vocês vai abençoar muitas vidas Creiam nisso E uma coisa que eu... Por onde eu vou eu falo Para as pessoas Deus está vendo Deus não está lá nos céus, longe de nós E passou desapercebido o que está acontecendo aqui Negativo Deus está vendo o esforço de vocês Deus está vendo o tempo que vocês estão investindo nessa obra Deus está vendo as dificuldades Ele também está nesse negócio E vocês serão muito abençoados por tudo que vocês estão fazendo aqui Não, realmente Ação É só não E ação E câmera Ação Cena 6, 3, 4 Ação Música E o noivo não trouxe, tava com o Beto. Beto, sério mesmo? Sim, porque ele foi lá no lanche com isso. Posso? Vamos lá, roda som. Roda a câmera. Cena 10, 1, 1. Cena 10, 2, 2. E nesse espírito de fidelidade, de amor, de entrega, de compreensão, de companheirismo, eu te entrego a aliança pra você colocar... Anos depois, eu e Roberta nos casamos. Tomando-a como a sua única, legítima esposa. Vai rodar pra cima. De onde vem senas? Venho de rodear a terra e de passear por ela. Tem visto, meu servo Jó? Roda som e câmera. Câmera rodando. Cena 5, 1, 3. Eu era referência para os jovens da minha igreja. O objetivo, sabe? Vamos fechar o tropecedor de pé? Não precisa não. Cara, depois eu não distraí o... Vê o... Você tem pra mim falando assim? Do lado do carro. Câmera. 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 Olha só, a gente vai ganhando essa no passado do tempo, né? Câmera. 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 7, 1, 2. Ação, 2. Obrigado. Obrigado.